Extrato Continuação do audio tutorial Agora sim, vou tentar abrir a porta E conseguimos abri-la agora Primeiro batemos, ninguém nos respondeu E abrimos a porta Agora, obviamente, vamos entrar Coloreada a través de las vidrieras Dibuja un paisaje dominado por el caos Libros, pinturas, antiguas esculturas Y todo tipo de arte en diversos estados de descomposición Cubren las paredes, el suelo y los muebles Pegada al muro hay una cocina de camping Sobre una encimera y una pila llena de platos sucios En un lateral del salón y cubierta por una lienzo Se encuentra un busto a medio terminar Sobre la encimera hay un desatascador y una cocina de camping Puede ver el equipaje de Klaus, que está cerrado La puerta principal, una fresquera, que está cerrada Una fregona y una gran lona Escuchas un golpe seco en la puerta principal Por alguna parte deberían estar las escaleras de acceso al desván Dice Klaus mirando alrededor Se eu escrever subir Para subir para o desván Dibuja, ¿no es? Hay una trampilla en el techo, pero está cerrada E se eu escrever abrir trampilla Con dos velos Abrir trampilla No alcanza el asidero de la trampilla Está muy alto Diz que está muy alto y no conseguimos alcanzá-lo Então nós vimos que tínhamos aqui uma data de objetos Uma esfregona Tínhamos um desatascador Vocês podem ver quantas vezes quiserem o texto Quer usando o revisor virtual do NVDA Como podem fazer mirar e ouvirem a voz A voltar a verbalizar Antigamente eu com control pausa Conseguia fazer para orar a voz Hoje em dia se eu fizer isso Ela bloqueia-me a voz Ela depois já não fala mais Portanto eu não estou a usar esse comando Não sei se em vocês ainda funciona O control pausa Mas cá se eu fizer A voz cala-se para sempre E depois tem que sair de jogo e voltar a entrar Portanto se for uma dica útil para vocês Aproveitem-se Se não for igual a mim no Windows 10 64 bits Não está a funcionar Vou então com o Insert 7 Entrei no modo de revisão do NVDA Set teclado numérico E agora com o teclado numérico 7 e 9 Posso andar no texto Poderia Mas ele não está a ler Por algum motivo Vou voltar a carregar o NVDA Pode ter ficado travado em alguma coisa Por acaso ele tem mostrado este problema ultimamente Às vezes não consegue fazer a virtualização à primeira E agora vou fazer então Já está a ler Agora com o 7 e 9 do teclado numérico Posso ver o que existe Inclusive é palavra a palavra Ou seja, usando o 7 e 9 Ando entre as linhas 4 e 6 entre palavras E um 3 entre caracteres Usando a revisão virtual É útil mesmo para nós vermos como se escrevem as palavras Tal como eu tinha falado no 006 Tem aqui uma cozinha de camping Aquelas, digamos, fogõezinhos pequenininhos Com aquelas botinhas de gás, não é? Camping Tem um busto, uma estátua Que está coberta por um enzo Que ainda não está terminada Tem que apanhar aquele desatascador Portanto, vamos para já apanhar as fregona Correr fregona Neste caso aqui Ao contrário do 007 Nós falamos sempre na terceira pessoa E não na primeira pessoa Portanto, não é corra ou fregona É correr fregona Escrevi mal Apanhamos as fregona Agora vou apanhar o desatascador O desatascador é o desentupidor Aquela coisa de ventosa Que nós usamos nas sanitas e tudo Para, digamos, desbloquear Desentupidas, os canos dos laboratórios E por aí fora Vou até apanhar o desatascador Já apanhei o desatascador Vou examinar o desatascador Nós podemos examinar tudo Eu estou-vos a ensinar a jogar errado, pessoal Porque a primeira coisa que nós temos que fazer Quando chegamos em algum sítio É examinar tudo à volta Porque o examinar muitas vezes mostra-nos coisas Que não viemos antes de examinar Portanto, o examinar é das palavras mais importantes daqui Como, por exemplo, agora fiz examinar o desatascador que apanhei Olha o que é que eles vão dizer Examinar o desatascador Uma herramienta realmente útil neste lugar A juzgar por o estado do fregadero O faldão de goma está praticamente solto O faldão, aquela coisa redonda de borracha Que está à volta dele Está praticamente solto Então, se nós formos para o I agora Que é o nosso inventário Pessoal, puxar o inventário é com o I Vou fazer o I agora Temos o que é o nosso telegrama que tínhamos recebido E já temos um faldão de goma Eu devia ter mostrado o inventário antes Se vocês fossem ao inventário antes Não tinham um faldão de goma Só passam a ter o faldão de goma Depois de nós examinarmos o desatascador Ele vai ser-nos útil, este faldão de goma Podemos até ler o telegrama, não é? Leer telegrama Klaus abre o telegrama e repasa de novo seu conteúdo Fecha 20 de outubro de 1928 De Her Dunco funderworld Para Her Professor Klaus Fronkostin Urgente Ludwig en Merit fallecido Reunión para reparto de herencia 31 de outubro de 1928 Mansión Fronkostin en Los Cárpatos Traigan ropa de abrigo Esto Fin de telegrama Pronto, basicamente confirmou que o velhinho morreu Aquele homem que lhes serviu aquele líquido era sinistro E então o que acontece? Diz-se que ia haver, recebeu o Klaus Este telegrama a dizer que ia haver, digamos A distribuição das herança E para estar lá presente naquele dia, não é? Isso é o que dizia no telegrama Bom, já temos então as furgonhas Já temos o desatascador E agora, o que é que vamos potermos fazer? Posso fazer, deixa-me ver Posso fazer apanhar o lenço Mas ele aqui não apanha Só tira aquele lenço que está a cobrir a estátua, não é? Lienzo Com Z pessoal Coger lenço Una nube de pólvolo inunda todo Al aclararse descubres un busto sobre una columna Posso examinar o busto Examinar o busto É o busto de mármol de Von Kallerbad Arquitecto e criminal famoso Conocido por el caso de la máquina de niebla Escuchas un sonido proveniente de la pila Então vamos escrever pila Pila aqui não é igual Pessoal, é que é pilha dos pratos Onde existem muitos pratos acumulados É pilha O espanhol é pila É uma pila diferente da portuguesa, pessoal Vamos então examinar pila Examinar pila Contiene gran cantidad de platos sucios E uma cosa verde de aspecto gomoso Examinar cosa verde Examinar cosa verde Algo parecido a un estropajo verde Si los estropajos tuvieran ojos Comieran platos sucios E desprendieran vapores de un olor nauseabundo Te mira con interés Me mira con interés Olha para mim con interés Diz-se que era uma coisa verde Parece monstruosa Meia monstruosa Comi aos pratos sucios Então vamos falar com esta coisa verde Como é que escrevemos? A hablar com H Vou dizer que sim Sim É sim E quando aparece estes números 1, 0 É para nós falarmos Muito todos os diálogos São feitos através do teclado numérico A primeira frase Só temos uma Ou zero para sair A primeira é quem é E vou fazer um enter 1 Ele diz que era a coisa do fregadero E tu quem é E nós temos uma opção de resposta Que é Chamam-me Klaus 1 Enter Podemos reafirmar o que ele perguntou Não tem muitas visitas Não tem muitas visitas Fazer fazer aqui a limpeza Fazer aqui a limpeza A casa Mas ela entretanto Perdeu a esperança Eu não tenho que traduzir Tenho que me esquecer Pessoal Perdeu a esperança De De pôr ordem na casa Basicamente é isso E então temos três hipóteses de resposta Que eu já não me lembro quais são E vou usar a revisão virtual Para ver qual é que é Com 7 e 9 E depois disto A Trabalhinha disse Felizmente para nós Que foi a partir daí Que começámos a criar vida Ou seja Só depois desse caos Em termos de sujidade É que estas coisas verdes Começaram a cobrar vida Neste caso não é vida É consciência Primeira hipótese Que tal ele vai com a sua arte Como é que ele está Em relação ao trabalho de arte Digamos A segunda hipótese é Onde é que ele está Agora E a terceira Porque é que há falas em plural Sim que ele disse Nós cobrámos consciência Como se ele não fosse a única pessoa Aqui não é Mas vamos para já Perguntar como é que vai a arte dele 1 Enter 1 Últimamente há estado bastante activo Em uma columna para um museu La tienes aí Dice levantando algo parecido A um bracito Por si quieres echarle um vistazo Está cubierta por uma lona 1 Donde está agora 2 Porque hablas em plural Selecciona uma opção Pronto Nós já destapamos aquela estátua Já vimos que estátua era Portanto não temos que fazer isso E agora temos duas opções Digamos Onde é que ele está agora E porquê que falas em plural 1 2 Vou escolher a 1 Onde é que ele está agora Tem continuação Procura a próxima parte Tchau 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 Tchau